Vera Foi pra estratosfera A bordo do avião azul A vera era dia direito E beijo nas paradas Vinte e sete de setembro eu tava lá Me arrepio todo só de me lembrar Num milhar cercado pelos sete lados E a vera acertou no milhar Desde esse dia ninguém viu mais a vera Da nossa esfera Miami, Paris, Tampa Nunca mais me deu Nem confiança Nem doce pras crianças Pra Damião, Cosme e Dor Vera, agrado gerês Sacote essa porreira Quem não tem quiabo não faz caro E a maré tá cheia de hoje Ocubucu Se não primavera Tu vai ver já era Nem Angra Nem Turiaçu Ocubu Vera Irmã do Iberê Morava em Madureira Já quase nas brevas de Turiaçu Ocubu Casa de Supaco Casa de Supaco Cerca de Bambu Mais um dia a vera Foi pra estratosfera A bordo do avião A bordo do avião azul Milhar Desde esse dia ninguém viu mais a vera Da nossa esfera Miami, Paris, Tampa Nunca mais me deu Nem confiança Nem doce pras crianças Pra Damião, Cosme e Dor Vera, agrado gerês Sacote essa porreira Quem não tem quiabo não faz caro E a maré tá cheia de hoje Ocubucu Se não primavera Tu vai ver já era Nem Angra Nem Turiaçu Nem Angra Nem Turiaçu Nem Angra Nem Turiaçu Nem Turiaçu